O Claudio foi esquecido que foi sucesso Tô impressionado com essa menina Sua boca tá me insinuando Contempla a projeção divina Me alucina, me amando Me faz sentir calabrinho Bora lá, porquê, tá me perfeito? A brisa do vento e só as vibrações Pra frente Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, ela se laçou E aí o favelado se apaixonou E aí o favelado Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Anormal Se de vez em dia não fico mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Anormal Se de vez em dia não fico mal Sempre sonhei Parece que esse sonho agora vai se realizar Ao vivo é mais gostoso J.J. Boné É N. Tapetes Nordeste e locações Tô impressionado com essa mina Sua boca Sua boca está me insinuando Oh, Evaristo, Evaristo Esse terno aqui foi da Emília Emília É que veste as noivas na cidade de Alagoinhas Emília Quando você casar, você já sabe onde ir, né? Vai lá na Emília Alagoinhas Que ela vai resolver o seu problema E você ficou bonito Porque você é bem pra caramba Oh, não Não ficou, não Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Anormal Se de vez em dia não fico mal Sempre sonhei Que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher Júnior e Flavio do supermercado Vitória Se de vez em dia Júnior, o homem é de Newton, viu? O homem é de Newton A bateria que nunca vai descarregar Eu botei no meu celular, o parceiro foi um ano Se de vez em dia não fico mal Sempre sonhei Que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar É mesmo, né? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau